E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e bacana. Galera, pra vocês adquirirem qualquer veículo grátis aqui do GTA V Online, basta fazer esse truque, essa falha aqui, da gente estar pegando ou doando qualquer veículo do amigo que entre dentro do bunker. Exatamente. Dessa vez, o meu parceiro delega vai estar me doando um veículo moded. Isso. E pra isso, ele já tem que ter criado uma sessão de convite, e eu e o meu parceiro, o Coca aqui, temos que estar em uma sessão pública. E nesse momento, o delega vai enviar um convite pra gente estar fazendo parte dessa sessão aqui. Tá, galera? É muito rápido e muito simples, e a Rockstar não tira esse glitch aqui, rapaziada. Até porque não vejo que isso aqui vai atrapalhar a Rockstar em nada. Tá, galera? Não vai prejudicar ela em absolutamente nada. Por isso que ela mantém esse glitch sempre funcionando. Bom, galera, presta atenção que o meu veículo está aqui, eu registrei como motoclube, e já devolvi a minha moto que estava aqui. Tá, galera? Vou ligar agora para o mecânico e solicitar uma fagio, que eu preciso ter uma fagio em qualquer garagem, de menos do motoclube. Beleza, galera? Então, essa fagio vai estar armazenada lá dentro do centro de operações móvel. Então, siga o tutorial comigo e vamos nessa, rapaziada, para adquirirem aí qualquer veículo que entre aqui dentro do bunker grátis. Beleza? Bom, cheguei aqui dentro, rapaziada. Presta atenção que essa fagio veio de uma garagem. Eu tenho que armazená-la dentro do centro de operações móvel primeiro. E assim, eu retiro ela novamente aqui para fora. E agora, eu vou estar convidando o meu parceiro, vou aposentar primeiro aqui do motoclube, e vou estar convidando aqui o Kika, o meu parceiro, ou melhor, o Coca aqui, e o meu parceiro delega, tá? Para vir fazer parte desse truquezinho muito rápido e muito fácil, galera. Presta atenção que eu vou posicionar a fagio aqui, ó, onde me dê aquela opção lá em cima, de estar colocando seta para a direita. Presta atenção ali, galera. A fagio tem que ficar aqui nessa posição. E agora, o meu amigo delega, que vai estar me doando um veículo, vai pegar o carrinho do bunker e vai posicionar logo ali, próximo à bolinha azul. E neste momento, eu vou estar registrando como chefe do Seguro Serve e vou enviar um convite para o meu parceiro, o Coca, que vai sentar aqui na garupa da fagio, tá, galera? Já enviei para ele. Eu vou ficar aqui em cima de aposentar do Seguro Serve, ok? E ele vai ficar na tela de aceitar o convite. Eu vou contar até três e no três ele vai aceitar e logo em seguida eu aposento. Vamos lá. Um, dois, três, galera. Já deu. Ele agora me fala que a bolinha do com sumiu. É porque deu certo. Eu coloco seta para a direita para bugar. Infelizmente, não deu para bugar, tá, galera? Não tem problema. É só posicionar a fagio, tá? Contando que dê a mensagem lá em cima de colocar a seta para a direita. Novamente, eu coloco seta para a direita e agora o delega que vai estar me doando o veículo começa a empurrar a fagio até aquelas faixas amarelas ali no chão, tá, galera? E agora eu vou mostrar a parte que o delega vai fazer, tá, rapaziada? Veja que ele vai sumir nesse ponto aqui que ele sumiu, galera. Ele vai vir aqui, ó, GTA Online, jogar serviços criado pela Rockstar e vai entrar aqui em primeira corrida aí ou assalto com alvos, não importa. E vai ficar bem aqui no lobby, tá, galera? Nesse ponto aqui. Nesse momento, galera, eu já vou estar dando join nele pela party, ou seja, eu vou estar clicando para entrar na seção dele e ele vai continuar aqui nessa tela. Nesse momento, eu já falo com ele que ele já pode sair e ele, então, confirma para sair do lobby, tá, galera? E ele vai sair lá para fora do banque. E agora a minha parte aqui, ó, eu estou entrando na seção do delega, tá, rapaziada? Assim que estiver naquela tela lá, eu vou confirmar essa primeira mensagem, ok? E logo em seguida, eu confirmo a segunda e aperto o triângulo para sair da faja. E agora o amigo também que está na faja já pode sair. No caso aqui é o Coca, tá? E agora ele vai sair lá para fora, tá, galera? Já que o delega, pela missão, ele já foi lá para fora. Nesse caso aqui, galera, o Coca não vai conseguir sair daqui de dentro. Ele tem que registrar como chefe do seguro serve, se aposentar e aí sim será liberada a saída para ele ali. E neste momento eu vou ficar aqui, ó, posicionado, esperando que o carro entre aqui dentro. Agora eu vou mostrar a parte do delega que vai estar me doando. Chegou aqui fora, galera, ele vai colocar em mãos aqui, ó, qualquer RPG ou teleguiado, não importa. E vai entrar para dentro do veículo com o teleguiado em mãos, ok? Rapidamente ele vem aqui, carrega o Shaq Card, para que não dê nenhum problema na hora de fazer o bug. Espera carregar todos os quatro cartões aqui e aí ele já pode sair da tela. Nesse momento, o amigo vai entrar no veículo e ele aperta o menu de interação para não ser sugado para dentro do bunker, galera. E vai posicionar o carro bem aqui, ó, próximo a bolinha amarela e não muito longe também aqui da entrada do bunker. E agora ele vai dar bolinha e triângulo para sair do veículo rapidamente, ok, galera? E aí ele vai cometer suicídio. Logo em seguida, rapidamente, GTA Online vai lá no Shaq Card e vai ficar aqui, ó, nessa tela até que o carro possa ter entrado dentro do bunker. Ok, rapaziada? Então, agora eu vou voltar para a minha parte. Presta atenção que vai dar a mensagem ali que o delega já suicidou ali embaixo, tá? E agora é só esperar o veículo respawnar aqui dentro do bunker, galera. Presta atenção que glitch insano. Tá aí. Ele vai estar me donando esse Hotricks. É. É Sabre Hotricks. Sensacional. Esse carro está na promoção, tá, galera? Veja que a porta abriu e ele já disse que eu posso entrar. E rapidamente eu sou sugado para dentro do centro de operações móvel. Ou seja, o carro já é meu. Neste momento, o amigo delega já pode sair do Shaq Card. Ok, rapaziada? Então, é isso aí, galera. Muito simples e fácil. E eu já vou pedindo logo de cara. Vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando com toda a rapaziada dos segmentos sociais. É. A todos os bros e todas assistem. É. Que nos acompanham aqui no canal Capitão Caverna 74. Se inscrevam aí se você ainda não é inscrito e também se inscrevam na nossa comunidade lá na PSN. Peçam ajuda. É. E com certeza vocês serão ajudados. Ok, rapaziada? Ah, e não se esqueça. Retribuam depois. Ok? Então, galera. É isso aí. Contei com a força aqui do meu parceiro Delega e do meu parceiro Kika ou melhor, do meu parceiro Coca aqui diretamente de Portugal. Beleza? Então, mais uma vez, rapaziada, se inscrevam no canal Capitão Caverna e a gente está aí, ó. Sempre, é, trazendo novidades para você. Lembrando, amanhã tem atualização da Rockstar. Tá, rapaziada? Então, a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Bom fim de noite aí, galera.